Mas é isso que o pecado faz, ele torna as pessoas insensíveis, elas não percebem nada que está acontecendo em relação ao outro Ontem nós conversávamos com a irmã Fátima, ela dizia, quando houve a tragédia lá em Petrópolis que as águas baixaram As pessoas entravam na lama, iam atrás das pessoas que estavam mortas, que morreram ali, estavam por causa da tragédia Arrancar as coisas, os relógios, as alianças, os anéis, as coisas que estavam perto delas, que tinha carteira, bolsa Olha o nível de insensibilidade, o que é isso? É o pecado, o nome disso é pecado Essa brutalidade que acontecia na Grécia Antiga, na Roma Antiga, acontece hoje do mesmo modo Por causa de uma só coisa, da mesma coisa, da mesma raiz, chama-se o pecado